Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Está tudo bem com você? Comigo também está tudo legal. Até porque nós estamos aqui diante de uma questão do Enem de 2011 e este é mais um vídeo do nosso EXP Resolve, resolvendo a sua vida, facilitando também a sua ascensão nesse conhecimento de história que é tão maravilhoso. Beleza? Vamos lá, senhores. Questão do Enem de 2011 em segunda aplicação. Olha o que diz o texto. De março de 1931 a fevereiro de 1940 foram decretadas mais de 150 leis novas, leis novas de proteção social e de regulamentação do trabalho em todos os setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Caramba, Voltaimegui. Interessante. Pois é. É o texto do Manuel Dantas aqui, A Força Nacionalizadora do Estado Novo. Voltaimegui, ele foi até o Estado Novo. É porque o Estado Novo, a gente tinha chamada ditadura varguista, o Estado Novo de Vargas, ele, na verdade, foi de quando a quando? De 1937 a 1945. Então, veja o que ele disse. Foi de março de 1931 a 1940. Voltaimegui, antes do Estado Novo, o que existiu? Existiu o chamado governo constitucional de Vargas. Vargas. Governo constitucional, exatamente, de Vargas, que foi de 1934 a 1937. E antes disso? Antes disso, nós tivemos o governo provisório de Vargas, certo? O governo provisório de Vargas. E o governo provisório foi de 1930 a 1934. Então, Voltaimegui, a chamada era Vargas aí, né, gente? Exatamente. A chamada era Vargas. Vou trocar aqui o pincel. Então, observe, era Vargas. O primeiro governo Vargas, né, já que Vargas retorna ao governo em 1951, eleito democraticamente. Aqui ele tinha chegado ao poder após a revolução que o conduziu ao poder, destituindo o presidente Washington Luiz, certo? Muito bem. Aí ele diz que de 31 a 40 foram decretadas mais de 150 novas leis de proteção social, e de regulamentação do trabalho em todos os setores, em todos os setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva do governo. Então, Voltaimegui, ele está enfatizando as chamadas leis trabalhistas. Exatamente. Ele está enfatizando as leis trabalhistas. Caramba, Voltaimegui, Getúlio. Com Getúlio, sim, senhor. Nós vamos ter a nossa legislação trabalhista. Voltaimegui, qual era a intenção de Getúlio? Era agradar o pobre, agradar o operário, principalmente o trabalhador urbano. Vigente. As leis trabalhistas da era Vargas não beneficiavam o trabalhador rural. Ok? Beleza? Só mais tarde é que vai ser criada a lei do Estatuto do Trabalhador Rural, em que o trabalhador rural acaba tendo os mesmos direitos que o trabalhador urbano, mas inicialmente não. Ok? Beleza? Muito bem. Voltaimegui, ele disse que essas leis trabalhistas foram uma dádiva do governo. Uma dádiva do governo. Isso é verdade? Sim, é verdade. Uma dádiva do governo. O governo Vargas fez isso para quê? Para ter o trabalhador na sua mão. Não é à toa que Getúlio era visto como o pai dos pobres. Caramba, Voltaimegui, isso comprava a classe operária. Exatamente. Isso impedia que a classe operária brasileira simpatizasse com movimentos de esquerda, com movimentos socialistas, comunistas ou anarquistas, como foi no início do movimento operário brasileiro. Ok? Então, Getúlio, ao conceder direitos à classe trabalhadora, ele acaba controlando também essa classe trabalhadora. Não é à toa que, durante o Estado Novo, os sindicatos passaram a ficar atrelados ao Ministério do Trabalho. Era proibido fazer greve, por exemplo. E se os trabalhadores quisessem reivindicar alguma coisa? Procurassem um governo. E aí o governo ia negociar, junto à classe patronal, benefícios que pudessem agradar aos dois. Aos dois, sim, benefícios que pudessem agradar aos trabalhadores, mas sem prejudicar também a classe patronal. Afinal de contas, não esqueçam aquela frase clássica que a gente diz quando se fala de Getúlio. Ele era o pai dos pobres, mas, ao mesmo tempo, ele era a mãe dos ricos. Está certo? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá, senhores. De que maneira as políticas e as mudanças jurídico-institucionais implementadas pelo governo de Vargas, na década de 1930, responderam às lutas e às reivindicações dos trabalhadores? Vamos ver a letra A. A legislação do trabalho e a previdência passou a impedir que imigrantes substituíssem brasileiros natos no serviço público e na indústria. Tem alguma coisa desse tipo, Walter Vem? Não, não havia qualquer impedimento de estrangeiro, desde que ele se naturalizasse brasileiro e pudesse ser funcionário público. Letra B, Walter Vem? A consolidação das leis do trabalho, CLT, suprimiu o arbítrio oficial dos empresários e fazendeiros sobre as atividades políticas. Então, gente, a CLT, ela data de 1943. Ela é a consolidação das chamadas leis trabalhistas. Mesmo assim, ela não inclui o trabalhador rural. Está certo? Walter Vem, a letra C. A criação do Ministério do Trabalho garantiu ao operariado urbano e aos trabalhadores rurais autonomia. Está vendo? De novo, trabalhador rural. Trabalhador rural não tem direitos nesta época. Letra D. A legislação e as instituições criadas atendiam às reivindicações dos trabalhadores urbanos, mas dentro de estruturas jurídicas e sindicais tuteladas e corporativistas. Vão também tuteladas por quê? Pelo Estado. Ah, por isso que ele disse que era uma dádiva do governo. Exatamente. Lembre-se, o que é tradicional no sistema capitalista industrial? O tradicional é que ocorressem as chamadas lutas de quê? De classes. Lutas de classes. Getúlio Vargas, ele não queria isso aqui no Brasil. Getúlio não queria luta de classes. Porque em luta de classes, nós temos o quê? Uma briga entre patrão e empregado. Patrão e empregado. E Getúlio não queria isso. Getúlio queria que patrão e empregado, eles fossem unidos. Unidos. Que um percebesse que depende do outro. Certo? E quem é que contribui, Walter M. Egui? Para que patrões e empregados possam viver unidos. O governo. O governo tem o papel, certo? De fazer com que patrões e empregados vivam unidos. Isso nós chamamos de corporativismo. Então, o Estado assume o compromisso de criar leis em benefício da classe trabalhadora. Mas, ao mesmo tempo, o Estado controla a classe trabalhadora. Proibindo greves, liberdade sindical, liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Tudo isso era controlado pelo governo. Por outro lado, o governo também cria leis em benefício dessa classe trabalhadora. Compreenderam? Então, o Walter M. Egui a resposta é essa letra. É sim, mas vamos ver a letra. A justiça do trabalho passou a arbitrar os conflitos entre capital e trabalho e, sistematicamente, apurar e punir os casos de trabalho escravo e infantil no interior do Brasil. Gente, isso é muito para aquela época. A justiça do trabalho foi criada em 1932. Então, é um pouquinho depois. Walter M. Egui, dessa época, não. Está dentro dessa época. Mas não era com esse objetivo, não. Não era com esse objetivo de sair pelo campo, fiscalizando, para evitar trabalho escravo, ou trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil. Não era esse objetivo. A justiça do trabalho foi criada para intermediar acordos entre patrões e empregados. Então, por exemplo, o patrão demitiu o empregado. O empregado tem direitos. E aí, a justiça do trabalho determina quais são os direitos. O que, indenização, o patrão era obrigado a pagar ao trabalhador. Compreenderam isso? Muito bem, senhores. Essa questão é interessantíssima. Leis trabalhistas na era Vargas. É assunto constante na prova do Enem. Esse foi mais um vídeo do nosso EXP Resolve. Até a próxima!